Lote 12, pessoal, é a Tiguan, lembra que eu tava falando pra vocês da Tiguan? Olha aí, pessoal, Tiguan 2.0 TSI 2013-2013 Olha aí, tem uma maçadinha ali na porta, pouca coisa A gente já vai olhar, peraí Vamos lá, esse veículo, o documento está pronto E esse veículo que você poderia financiar, a quilometragem 121 mil, beleza? Pessoal, eu não sei por quanto que esse carro foi vendido, ainda não Mas vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui E com certeza já vai estar escrito o valor dele vendido pra vocês, beleza? Pneusada zerada, novo, mano Aqui que eu falei pra você, ó Totalzinho aqui Pneusada boa, cara, olha só Olha só Show, né? Tiguan 2.0 TSI 4 Moto É aquela que tem tração nas quatro, permanente, né? Ah, nos dois lados, ó, o totózinho Beleza? Esse pneu, todos novos, beleza, pessoal? Olha aí Vamos olhar, ver se ela pega Vamos ver se ela entra na família Bateu, pegou Esse carro tá impecável, só não sei quanto que saiu Com certeza agora você já tá vendo aí por quantos que saiu Vamos ver Essa aqui, com certeza vai pegar, pessoal Por quê? Já acendeu o painel todo ali, então Vamos ver a área de ignição Ela é de... tá vendo? Não é do... só apertar o start, não Vamos ver se ela liga, né? Também mais uma Bateu, pegou Sem auxílio de bateria Show de bola, pessoal Vamos ver Olha o vidro Show, né? Tudo funcionando Funcionando Tá aí, pessoal Oportunidade boa pra vocês, beleza? Tem dificuldades de manter a ereção Entrou um áudio aí Entrou um áudio da rádio Aí, mas Tá valendo Eu mostrei ela toda Não mostrei banco de trás, né, pessoal? Olha os bancos Veludo, veludado Os bancos Show Show, pessoal www.guarilhalilões.com.br Lote número 12 é uma Tiguan Olha que beleza É uma Tiguan Lote número 12 E vamos lá A Tiguan automática Já tenho 37,5 Já tenho 38 no auditório 38 mil 38,5 Já tenho 39 39 mil 39 mil E 500 E 500 Agora 39 mil 40 mil Arredondon no auditório E 500 40 mil E 500 41 41 no final 41 e vou vender Vou vender por 41,5 41,5 É venda, hein? Excelente a Tiguan Carro 2.0 2013 13 ano e modelo 42 42 Arredondo Olha que beleza 42 mil 42 mil Vou vender online 42,42 42 é venda 42 mil Preço excelente 42,5 E 500 E 500 E 500 Quem pagar mais leva a Tiguan 42,5 42,5 42,5 500 Na Tiguan Olha que beleza 43 e 500 43,5 Vamos lá 43,5 Na Tiguan Carro do Bradesco 44 44 mil Arredondo a Tiguan Tá bonita 44 e 500 E 500 500 E vamos em frente 44,5 Lote número 12 45 Arredondou E vou vender 45 mil 45 mil Vou vender 1 E 500 E 500 500 Tá só no online Vamos em frente 45,5 Vamos lá 46 46,46 Quem pagar mais leva 46 mil E 500 E 500 Agora E 500 Vamos lá 46,5 46,5 46,5 Vamos em frente 46,5 46,5 46,5 Vou vender online 1 46,5 46,5 É venda online E 2 E 2 Não mais Parou Parou E 46 mil E 500 Vendido online Obrigado Lote 15 Pessoal O lote 15 É um Peugeot 208 Beleza 2022 2023 Gente Ele tá no condicional Por 53.500 É um carrinho 2023 Tá pneu novo Lataria toda nova Esse carro tá zerado Tá na condicional Tabela FIP De 67.763 Tá aí Tá na condicional Por 53.500 Mas o carro não tem nada Pra fazer Nada, nada, nada Beleza Não tem nada Tá vendo Esse carro Documento tá pronto Tava com 30 mil rodados Só Ah Documento pronto Esse carro Você poderia financiar Então Tá aí Os pneus tá novos Todos estão novos Todos Não tem um detalhe Para fazer Ah Eu queria mais imagem Também Pessoal Eu também falo a mesma coisa Eu gostaria de mais imagem Beleza Só tô falando que ele tá novo Tá Tô falando que ele tá novo Zeradinho Zeradinho Beleza Com teto E tudo Esse carrinho Vamos ver por dentro Como é que ele tá Deixa eu ver o banco trazer Ah Tá zerado Tá novo Tá novo Tá novo Vamos dar uma olhada por dentro Vamos ver se ele Pega né Vamos ver Vamos ver Eita rapaz É bom É baixo né A tela grandona Olha o teto Teto solar Os bancos Tecido bonito Gente Acabamento Bonito Manual do proprietário Tá ali Vamos ver agora Se funciona né Acho que funciona Deixa eu ver Caraca Vai funcionar sim Olha lá Funciona sim pessoal Tá tudo funcionando Tá vendo Show de bola Gostou pessoal Se ele não for vendido Ele pode ser seu Numa próxima ocasião Beleza Só tô mostrando pra vocês Que ele funcionou Bateu Funcionou Liso Liso Beleza Beleza Aí É videogame É videogame Aparecendo videogame Titi 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 Carrinho Topzinho Aí pessoal Gostou Tem Se não for vendido Agora No próximo Leilão Vai estar de novo Vamos lá Senhores Lote Número 15 Lote Número 15 Senhores Olha que Beleza É um Peugeot Style Ele é 22 23 Já é Modelo 23 Do Banco Bradesco Carro Tem manual Do proprietário Chave Reserva E eu Já tenho 48 Mil Pra começar 48 Mil Vamos lá E 500 48 E meio 48 E meio Pra frente 48 500 500 500 500 Vou levar Condicional Daí pra frente Carro Modelo 23 É um Excelente 49 49 Mil Tá só No online 49 Mil Carro Model 23 Por 49 Mil 49 Mil Carro De 77 Mil 49 E meio Já tenho 50 No auditório 50 mil Arredondou 50 mil Vamos lá 50 mil 50 mil 50 mil 50 mil 50 mil 50 mil 51 mil 51 mil Arredondou 51 mil Vamos lá 51 mil 51 mil Tá bem pertinho Mais um pouquinho E 500 52 52 Arredondou No auditório 52 mil Vamos lá 52 52 52 Mais um pouquinho Já vou vender 52 e meio 52 e meio 52 e meio Vamos lá 52 e 500 52 e meio 52 e meio Uma 53 53 50 Carro de 77 mil Tá muito bom preço 53 e 500 Vamos em frente 53 e meio Carro modelo 23 É um Peugeot 208 Style 2022 23 53 e meio Mais um pouquinho Já vou vender 53 e meio 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 Uma 53 e 500 Duas É condicional ainda 53 e meio 53 e meio Alguém mais tem interesse Vamos de 200 53 e meio 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 Vamos de 200 agora 53 e meio Uma 53 e 500 É condicional Duas Online E 53 mil E 500 Condicional Obrigado Online Aí pessoal Lote 16 Lote 16 Pessoal É um Renault Sandero Expressão 1.0 2018 2019 27 mil Reais Ele foi vendido Tabela FIP De 44.187 Aí pessoal Compraria Ou não Aí Vamos ver Vamos ver se ele Entra na família Bateu Pegou Pneusada 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 Meia vida Para careca Beleza A lateral Está assim Desse jeito Consegue ver tudo Está assim Boa 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 Traseira Também Boa Vamos ver O lado de cá O lado de cá Também Pneusada Meia vida Para careca Os quatro Teto Certinho Vamos ver Por dentro Aí por dentro Precisava de uma higienização Não dá para ver não No escuro Vamos ver se ele funciona Rapaz Está fechando o tempo Aqui Acho que vai chover Vamos ver Vamos ver Se está funcionando Está funcionando Sabe por que Ele já Já acendeu Tudo ali Vamos ver Deixa eu ver se está engatado Vamos ver Vamos ver se funciona Pegou Bateu Pegou Pegou Também Mais um Mais um Que bateu Pegou Pessoal Show de bola Bom é assim Pessoal Os carros Que bate E pega Você já Vem sabendo Show de bola Tá bom Agora Eu não sei Se você compraria Por esse preço Eu não sei Se você compraria Dá uma analisada Vê Pensa E Fale Se compraria Ou não Por esse preço Mais um Que bateu Pegou Pegou Aqui No Guarilhalilunes.com.br Lote Número 16 Olha que beleza O Renault Sanderinho Senhores 2018 19 Direção Ar Vira e Trava E eu já Tenho 24 25 mil 25 mil Mais um pouquinho Já vou vender 25 mil 25 mil Está só no online Agora 25 mil 25 E 500 E 500 No auditório De pé 25 e meio Vamos lá 25 e 500 500 500 500 E vou vender Vou vender Vou vender Vou vender O Sander 26 26 online Voltou 26 e meio Vou vender O Sander 26 e meio Está só no online Vou vender 26 e 500 500 É venda 26 e meio Vamos lá E vou vender online 26 e meio 26 e 500 27 27 aqui no auditório E vamos de 200 agora 27 mil 27 mil presencial 27 mil Vou vender Uma E 27 mil Vou vender Duas E 27 mil Vendido aqui Para o senhor Só aguardar Obrigado É venda Lote 18 Pessoal Esse lote 18 É um Cobalt 1.4 LT 2015 Ele foi vendido Por 26 mil E 500 Tabela FIP De 41 mil 171 E aí Bom negócio Ou não Pessoal E aí Bora dar uma olhada Nele por completo Pneusada Está nova Beleza Vamos ver aqui Pneusada Boa Beleza Roda Roda de liga Aí Pneusada Meia vida Traseira Do lado Do motorista Tem uns arranhões Aqui Ó Aqui tem um detalhe Aqui também Pneusada Meia vida Aqui Só os da frente Que está Novos Beleza Vamos abrir aqui Está fechado Vamos ver aqui Está aberto Está aberto Vamos ver Se está funcionando 188 mil Rodados Vamos ver Funcionando Pessoal Funcionando Aí Ó 88 mil Rodados Beleza E aí Estofado Teto Tudo Do jeito Aí Não tem multimídia Não tem multimídia Tranquilo Show de bola Bateu Pegou Mais um Show Eu gosto De se eu tirar a chave Daqui Não sei se estava Tirar a chave Daqui Botar fora Acho que estava No contador Tirar Botar fora Para não travar O carro Aí pessoal Gostou A venda Desse Cobalt Lote 18 Lote 18 Olha que beleza É mais um Cobalt 1.4 LT 15 15 Ano em modelo Ano em modelo Que beleza Manual Chave Reserva E eu já tenho 22 Já tenho 22 e meio Isso Isso É para o pessoal Sentar aí Para não ficar de pé Senão a gente não consegue Ver o pessoal atrás Senta aqui Fica aqui dentro Pode sentar Fica à vontade Isso Traz mais Tem mais Tem mais ali Tem mais ali Isso Aí o pessoal de trás Fica mais tranquilo Obrigado E eu já tenho 24 mil Online 24 e meio No Cobalt 24 e 500 500 no Cobalt 24 e meio Vamos lá 24 e meio 24 e meio Vamos em frente Em frente Em frente 24 e meio 24 e 500 500 e 25 Online E 25 mil Arredondou Online E 25 mil Arredondou Online E 25 E 500 E 500 Agora e vou vender Vou vender o Cobalt Se vamos em frente 26 e meio Vou vender Por 26 e meio Uma E 26 e meio Vou vender Duas E 26 mil E 500 Vendido Vendido Online Obrigado Pessoal Lote 22 Olha só Vou te falar Esse lote 22 É um Sandero Expressão 1.0 2019 2020 Cara Ele está no condicional Por 27 mil E 200 Tabela Fica de 47 mil E 400 Você compraria Esse carro Pneu Aqui já tem um Detalhe Está vendo aqui É detalhe Tem que estar Pneu está bom Daqui da frente É calota Não é roda de liga leve Para choque Aqui Está vendo aqui Trincado Beleza Aqui Farol também Trincado Está vendo Tem que trocar Beleza Lateral boa Pneu Bom também Só que é calota Lateral boa Pneu zerado Novo De trás Novo 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 Traseira Também boa Pneu Meia vida Daqui E aqui Tinha um Detalhe Parece que já foi Até pintado Aqui Beleza Mas ele foi vendido Barato Deu sua opinião Do preço Desse veículo Beleza Aqui Também Olha só Tudo Detalhe Não tem nada Amassado Aqui Banquinho Vidro Elétrico Só na frente Atrás É manual Deixa eu ver se ele funciona Acho que não Acho que isso aqui Não pega não Eu acho Vamos ver Vamos ver Ah Esse aqui vai funcionar Esse pegou Tá vendo pessoal Esse pegou Também Muitos carros Aqui bateu Pegou Bateu Pegou Aqui No Guarilha É Tá aqui Show de bola Mais um leilão Aqui Que o carro bate E pega Beleza 22 Mais um Renault Sandero Que beleza 19 20 Senhores Chegou Encostou Funcionou Carro 2019 20 E eu já tenho Gasolina Álcool GNV É o documento Com kit GNV E eu já tenho 24 mil Pra começar 24 mil E 500 Vamos lá 24 e meio 24 e meio No Sandero Olha que beleza Carro modelo 20 24 e meio 24 e 500 Vamos lá Vou levar condicional Daí pra frente 25 mil É condicional 25 mil É só confirmar Eu levo condicional Excelente preço Tabela 47 e 400 47 mil e 400 Essa tabela E eu já tenho 24 e meio Vou levar condicional 25 mil É só confirmar 25 mil Vou levar condicional Online Online Presencial Por 25 mil 25 mil É condicional Alguém confirma 25 mil No Sander No Sanderinho No Sanderinho Branquinho No Sanderinho portinhas, com direção ar, vira e trava, gasolina, o que GNV, com kit GNV. Alguém me confirma? 25 mil, uma. 25 mil condiciona. Duas, vou deixar em aberto porque está muito barato. É só confirmar o condicional, eu encaminho para o banco. Alguém tem interesse? De imediato. E vou condicionar. 25 mil online, online, vou levar condicional. E vamos de 200. 25 mil é condicional. Online, 25 mil, vou levar condicional. Uma e vinte e cinco mil é venda condicional. E 200, e 200, e 200, e vamos lá. 25 e 200, e 200, 200 é condicional. 25 e 200 estou condicionando. Uma e 400, e 400, vamos lá. Está bem pertinho. 25 e 400, mais um pouquinho, já vou vender. 600, 600, 600, no Sandirinho modelo 20 é muito bom preço. 25, 600, 800, 800, agora 25 e 8, 8, 8, 8, 8, 26 mil. Carro do Banco Bradesco por 26 mil, vamos lá. 26 mil, 26 mil, e vou condicionar. 26 e meio, mais um pouquinho, já vou vender. E 200, 26 e 200, 200 é condicional. Uma e 26 e 200, e 400, e 400, 400 é condicional. 26 e 600, e 600 é condicional. Uma e 26 e 600 é condicional. Online, 2, 800, 26 e 8, 8, 8, 8, é condicional. Uma e 26 e 8, 8, 8, 8, é condicional. Duas e 26 e 27. Online, 200 é do senhor. 200 aqui no auditório, 200 presencial. 27 e 200 é condicional. Uma e 27 e 200 é condicional. Duas e 27 e 200. O condicional está praticamente liberado, mas tem que aguardar. Está bem pertinho mesmo. Lote 27, pessoal. Lote 27, ó. Chevrolet Prisma 1.4 LT 2013, 2013. 27 mil reais. Foi vendida. Tabela FIP de 45 mil 335. E aí, bom preço ou não? Vamos olhar esse Prisma, pessoal. Bora ver aqui, primeiramente. O KM está 106 mil. Esse cara 2013. Ah, rapaz, ó. Câmbio danificado. Sem freio. Não engata a ré. Ah, o câmbio é porque não engata a ré. Então, está tudo certo. Só não engata a ré. Beleza? O documento está pronto. Beleza? Aqui, ó. Só não engata a ré. Está lá. Está porque não engata a ré. Agora, o motivo é com você, papai. Olha só, pneu novo. Lateral boa. Só tem um. Está vendo aqui? Não sei se dá para ver, cara. Detalhe, mano. Já foi vendido esse carro, né? Pneu careca de trás. Olha só como é que está esse carro. O LT, ó. Olha aí. Ah, tem uma amassadinha aqui, gente. Está vendo aqui? No presencial você consegue identificar aqui, ó. Tranquilo? Pneu usada está boa. Esse aqui está careca. Os três está bom. não está ruim. Beleza? Deixa aí nos comentários, tá, pessoal? Eu venho aqui para mostrar para vocês a realidade. O quanto foi vendido. E aí vai botar na ponta do lápis os detalhes que tem para fazer. Vamos ver. Ele vai pegar. Por que ele vai pegar? Porque ele já acendeu tudo aqui, ó. Eu acho que esse carro vai pegar. Beleza? Vamos ver. Onde é a chave? A chave aqui. Vamos ver se ele pega. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Neutro. Não vai pegar. Vamos ver. Não pega. Não pega. Então, Bele. Não pega. Fechou? Bateria. Acendeu tudo, mas não pegou. bateria. Tranquilo? Show? Vamos lá para não ficar vídeo muito longo, mano. Prisma. Não. 1.4 L.T. É um Prisma 1.4 L.T. Manual do proprietário. E eu já tenho 21,5, hein? Olha que beleza. E vou vender. Vou vender. Vou vender por 21,5. 500, 500. Vamos lá. 21,5. 21,5 no Prisma. 22. 22 mil. Vamos de 200. 22 mil no Prisma. 22 mil no Prisma. Carro 2013, 13 anos em modelo. 22 mil. 22 mil. Vamos lá. 22 de 200. E 200, 200 e 400. Vamos lá. 22 de 400, 400 e vamos em frente. Vou vender. 400, 600, 600 e vou vender. 22 de 400, 600 e vou vender. 22 de 800 e vou vender. 22 de 8. 22 de 8 e vou vender. Uma. E 22 de 8. 8, 8, 8, 8. 22 de 8. Uma. E 22. 23 de 200. 23 de 200. 200, 400 online. 23 de 400 e 400. 400, 400, 400. 23 de 600 online. 800 é do senhor. 23 de 8 aqui no auditório. 23 de 800 e vou vender. Uma. 23 de 800 e vou vender. Duas. E 23 e 4 online. 24 mil e 400 e 400 e 600 e 800 é do senhor. 24, 800, 800 no auditório e vou vender. Uma. 24, 800 e vou vender. Duas. 24 mil e 5 online. 25 online. Uma. 25 mil online. 200. 200 online. 200 online. 200 online. É lance. 400. 400 online de novo. Online de novo. 25, 400. Uma. 25, 400. 600. 600 aqui no auditório e vou vender. Uma. 25, 600 e vou vender. Duas. 800. 800, 800, 800 online. 26 mil. 26 mil, 26 mil. Vamos lá. 26 mil no auditório. 26 mil. Uma. E 26 mil vou vender. Duas. E 20. E 6 e 200. E 200, 200. E vamos lá. 26 e 200. 400. 400, 400. E vou vender online. Uma. E 400 vou vender. E 600. E 600. Online de novo. Online de novo. 26, 600. 1, 26, 6, 800. 800 voltou no auditório. 1, 26 e 8. E vou vender. 2, 26 mil. E 800. 27 online. 27 mil, 27 mil. 1, 27 mil. Vou vender. 2, 27 mil. Vendido online. 27 mil. Obrigado. Pessoal, já fiz esse vídeo. Lote 67. Onix 1.0 L&T 2021-2022. Foi vendido por 51 mil. Tabela FIP de 74.614. O rapaz vai levar agora. Ele vai ligar agora. Tá? Vai ligar agora. Vai ligar, né? Vai ligar agora para levar para o cliente. Isso aí, pessoal. Agora ele vai entregar para o cliente. Olha que da hora, mano. Continuação do lote 67, tá, pessoal? O dono já vai retirar. Olha aí. Que maravilha. Show de bola. Parabéns, cara. Olha só. Pegou o carrinho barato. Funcionando. Tem nada para fazer, pai. Não tem nada para fazer. E aí? Ainda duvida, cara, que pode comprar carro barato no leilão? Se duvida, mano. Sei não. Vá para outro lugar aqui. O preço igual esse aí foi bom demais, pessoal. 7. É mais um Onix 2021-2022 com direção à árvore de trava manual. do proprietário. E eu já tenho 50 mil para começar. 50 mil, 50 mil. Vamos lá. E 500. Que beleza. E 500. E 500. 50 mil e 500 no Onix 2021-2022. E 500, 500. E vamos em frente. 50 mil e 500. Vamos lá. E 500, 500, 500, 500, 500. Está bem pertinho. Mais um pouquinho já. Vou vender, hein? Vou vender. Vou vender por 51. É venda? Vende, vende, vende. 50 mil eu já posso vender. E vou vender por 51. É só confirmar. Alguém confirmaria? 51 mil para vender online. E vou vender no auditório. 51 mil é venda, é venda, é venda. Vou vender presencial. 51 mil é venda, é venda, é venda. Uma e 51 mil e vou vender presencial. Duas online e 51 mil vendido para o senhor. Obrigado. É venda. Pessoal, lote 86. O lote 86, pessoal. Se liga. Fiat Fiorino 1.4, 2014-2015. Foi vendida por 36 mil e 500. Ô louco, papai. Faz isso comigo, não. Foi vendida, pessoal. Tabela feita de 52 mil. 630. Aonde encontra, pessoal, por esse valor? Aonde? Aonde? Com 185 mil rodados, beleza? Vamos lá. Parabéns, é delicado. E essa aqui tem que fazer o recall. Tem que fazer a recall. É por conta do comprador. Pessoal, tem nada. Detalhe ali. No polimento sai. Pneusada boa. Beleza? Caraca. Ah, aqui tá. Tampa tá 1.4. O Fiorino, né? Tá amassada aqui, gente. A tampa traseira só. Olha só. Só a tampa traseira, beleza? Tem um risco ali. Vamos ver. É isso aí, pessoal. Era aquilo ali. Era a tampa traseira. Olha cá. Lote número 86. Motor de arranque danificado. Motor de arranque danificado. É uma Fiorino 1.4 Flex. Documento pronto. Já levo o carro, levo o documento. Olha que beleza. Já falei. Motor de arranque danificado. 35 mil tem online. 35 mil. E vou vender. Vou vender online. 35 mil. É venda, é venda online. E 500, e 500, e 500 lá no auditório. 35 e meio. Vou vender presencial. E 35 e meio. Uma. E seis. E seis, seis, seis mil online. Sim. E 500, e 500. Voltou no auditório presencial. E vou vender. Uma. E 36 e meio. Vou vender. Duas. E 36 mil. E 500. Vendido. Vendido pro senhor. Só aguardar. Obrigado.